São 10, são quase 11 horas da noite aqui e eu estou parando agora de estudar, estava estudando um pouco para um possível projeto e passar um pouco para vocês dessa vida de DevOps, tem muito quem trabalha com desenvolvimento o que ninguém conta para vocês, que você às vezes vai ter que ficar até tarde já viram alguns vídeos meus aí, já que às vezes é a vida, você vai ficar até tarde para estudar, para resolver um problema no meu caso é um projeto, ele não é bem para DevOps, ele é para DevOps e para Data Engineer então tem algumas tecnologias que eu não tenho costume de trabalhar ainda, então eu estou aprendendo e depois eu vou fazer, já faço um projeto, alguma coisa, mão na massa, um hand zone ali para começar a absorver é geralmente assim que eu estudo, que eu pego aquelas 10 horas ali, 5 horas de estudo, às vezes mais ou menos para pegar todos os conceitos básicos, o core da coisa ali, aprendo o que eu tenho que aprender então logo depois eu vou e boto em prática e assim que eu resolvo, já vou começando a praticar você tem que ir lá na documentação, ler a documentação para saber alguma coisa e vou praticando até pegar experiência e ficar bom porque isso é muito tempo, geralmente mas eu queria mostrar para vocês essa parte aqui que ninguém conta para vocês que às vezes, cara, você vai ficar até tarde para resolver algum problema, você vai ficar até tarde para aprender alguma coisa, é a vida, não tem o que fazer não, mas vale a pena, vale a pena porque você vai desenvolvendo novas habilidades, você vai aprendendo mais coisas e você vai ficando cada vez mais qualificado com uma mão de obra mais qualificada e tudo mais. Uma outra coisa para você que trabalha de casa é muito bom que se você invista, eu sei que não é todo mundo que tem essa condição mas tenta investir em algum cantinho para que você possa trabalhar longe das crianças longe da família para que você não se distraia, porque trabalhar de casa tem esses desafios aqui no apartamento ele tem um sótão e nesse sótão aqui, isso aqui não estava bonitinho assim não depois quando eu estiver mais organizado eu mostro para vocês aí, mas aí eu pintei eu mesmo, pessoal, peguei, pintei ele, organizei tudo e eu vim para cá e trabalho aqui, cara e aí, pô, não acorda minha esposa, não atrapalha minha esposa, nem meus filhos, tal, também eles também não me atrapalham também, que criança, pô, minha filha então, que tem três anos toda hora quer brincar, né, tudo mais e aqui eu consigo me dedicar sem me distrair tanto para o trabalho quanto para o estudo também, então ter esse lugar de estudo, pessoal é muito importante, talvez você não vai conseguir, eu entendo que às vezes você não tem esse lugar, mas procura, nem que seja na escola, talvez, se você estiver fazendo escola ainda não estiver na faculdade, procura na escola algum lugar que você possa se concentrar de fato, e se você está trabalhando, talvez se você não tiver esse lugar para você estudar então talvez deva se considerar você realmente ir para o escritório, né, e para você trabalhar também, para você ir para o escritório, pode ser, mas é aquilo, né, cara, eu entendo perfeitamente, porque eu sou o cara que já fiquei, desde quatro horas da minha vida né, todos os dias, para ir, eram duas horas para ir, duas horas para voltar do trabalho eu morava em Caxias, eu contei essa história aqui já, e trabalhava em Botafogo e eram duas horas para ir, duas horas para voltar, na melhor das hipóteses e cara, dá para fazer muita coisa nisso daí, eu não sou um cara que defende o trabalho local eu sou um cara que defende muito trabalho remoto, mas com a possibilidade de quem quer ir para o escritório vá, porque nem todo mundo tem em casa também um local realmente para trabalhar e às vezes, né, tem ali uma questão de família e tudo mais que, cara, não dá para trabalhar em casa eu entendo super isso, eu só não concordo com quem quer obrigar as pessoas irem para o escritório eu não acho que esse é o caminho enfim, pessoal, eu queria passar um pouco sobre essa vida de DevOps um pouco mais para vocês aqui eu não passo o dia a dia para vocês porque eu não posso mostrar o projeto os projetos eu não posso, infelizmente, não tenho essa autorização para passar mas o que eu posso dizer para vocês é DevOps é uma profissão muito desafiadora eu não vejo DevOps como, por exemplo, júnior eu não acho que nem, não existe DevOps júnior porque para você chegar a DevOps você já tem que ter uma boa bagagem ter muito conhecimento, ter muitas coisas então a pessoa chega ali no mínimo de pleno para a cena é muito difícil, tá, ser júnior o DevOps para mim, ele é aquele desenvolvedor que se tornou DevOps aquele cloud engineer, né, o engineer aquele engenheiro cloud, ou então aquele técnico cloud, vamos dizer que no Brasil acho que é uma engenheira outra coisa no Brasil mas aquele engenheiro cloud que se foi para DevOps, enfim é alguém da área de TI que já tem alguma bagagem, tem algum conhecimento e foi, migrou para DevOps e esse é um dos motivos porque DevOps paga tão bem quando eu morava no Brasil isso aí, o que, uns 3 anos atrás quando eu estava recrutando pessoas 3, mais ou menos, 3 anos atrás ou 4, não me recordo bem agora eu lembro que eu ficava assustado porque eu estava tentando recrutar para a área de DevOps e a galera já estava pedindo já 10, 15 mil já estava com esse, pessoal, pessoas boas também, né já estava pedindo esse salário todo mas é, o mercado paga sendo bem sincero, o mercado paga e aqui na Europa eu fico assustado que, assustador, as propostas que eu recebo que amigos meus recebem são assim, bem agressivas e eu agora estou num momento da minha vida que eu não estou, nesse momento, buscando oportunidade mas a gente recebe mas, cara, eu entendo que quem está buscando quem quer salários mais altos e que toda hora é um salário mais alto vai aceitar essas propostas porque são propostas, assim, muito agressivas, pessoal assim, eu não vou falar todas mas posso falar uma que foi de 300 dólares 300 euros por dia por dia para DevOps e, cara, é uma grana, viu isso é uma grana, assim, fortíssima, fortíssima só que, claro, o modelo de contrato é diferente a proposta é diferente é assim, é uma coisa a estabilidade é diferente, né é uma coisa tem as suas diferenças mas é muito dinheiro 300 euros por dia aqui em Portugal é muito dinheiro claro, tem muito imposto também mas isso que eu quero passar para vocês eu acho muito que vale a pena quem quiser ir para DevOps eu só tenho uma assim, um ponto compartilhar com vocês sobre o DevOps sobre o DevOps mas sobre todas as áreas todas as áreas todos os cargos eles estão tendo alguma modificação por exemplo o desenvolvedor o programador eu acho que ele não vai ficar tanto na camada de programação em si ele vai codificar cada vez menos e vai dar cada vez mais soluções de arquitetura de criabilidade e tudo mais eu acho que é mais nesse sentido de negócios eu também acho que ele vai entrar mais nesse sentido já faz parte né mas falando aqui sobre o DevOps eu vejo que o DevOps eu já estou vendo projetos muitos projetos já começando a olhar para Data Engineer o DevOps ele começando a mesclar ali com Data Engineer muitos projetos pessoal não são poucos não é só na minha empresa são várias empresas eu vejo várias vagas até começando a pedir um DevOps mas que tenha conhecimento em pipeline de dados que tenha conhecimento ali em algumas soluções de dados voltados para dados é obviamente a gente está no momento das AI da vida então isso é natural mas então o que eu quero dizer para você que já é DevOps ou já está atuando no mercado dá uma olhadinha para as tecnologias de Data Engineer dá uma olhada no que você precisa desenvolver se você também não desenvolveu alguma linguagem de programação desenvolva essa habilidade porque você precisa ter um bom conhecimento eu acho que agora com as mudanças que estão vindo não vai precisar mais ainda mas basicamente é isso a área está em constante mudança por isso também que se paga bem porque não tem um profissional nem todo mundo está acompanhando essas mudanças né pessoal porque tem que fazer isso aqui que eu estou fazendo ficar até tarde estudando é sempre que eu fico aqui? não é pessoal não é sempre que eu fico até tarde eu fico uma vez ou outra sendo bem sincero é uma vez ou outra que eu fico até tarde estudando mas tem momentos que eu fico uma semana tem momentos que eu fico duas, três semanas porque é preciso tá ou por algum objetivo meu ou porque eu quero atuar em um determinado projeto dentro da empresa e eu preciso desenvolver alguma habilidade ou porque eu identifiquei que determinada habilidade minha está desatualizada eu preciso melhorar né então vai ter momentos que eu vou fazer isso geralmente eu faço mais isso quando eu estou pronto para dar o meu próximo passo por exemplo vamos supor que eu estou em uma empresa e quero ir para a outra aí eu vou ficar cara ali às vezes talvez um mês daquilo ali tá ou então eu imagino que dentro da empresa eu quero ir para um lugar eu estou querendo para um outro projeto eu quero pegar um projeto específico e tem algumas habilidades que eu não tenho muita experiência então eu vou ficar ali uns dias ali focado até desenvolver e isso é muito importante você fazer ter esses momentos porque eu também valorizo muito o meu momento com a minha família a gente tem por exemplo toda sexta-feira o nosso cinema em casa é o momento que a gente reúne a família e a gente come alguma coisa que é maravilhosa comia muito bom mas aí a gente come alguma coisa vê um filme também a gente conversa e a gente fica ali aquele nosso momento da família por exemplo o momento de tarde para tomar o café junto à tarde almoçar junto viajar como vocês podem ver a gente viaja muitas vezes a gente vai para um lugar ou outro e eu valorizo essas coisas só que também é importante a gente dedicar os momentos para a carreira até às vezes dependendo do seu planejamento para a empresa em si eu tomo um cuidado quando eu falo a empresa porque eu não sou muito fã de você se dedicar totalmente a sua empresa e depois a empresa te manda embora e aí como é que fica eu acho que você tem que vestir a camisa da empresa tem que fazer o máximo para entregar de qualidade o mais rápido possível para a empresa porque isso te valoriza mas essa questão de você ficar trabalhando até tarde de graça para a empresa tudo mais isso eu não sou a favor não tem muita gente que faz isso isso aí eu não sou a favor eu acho que a gente está ali são um negócio então você tem que ter um balanço nessa parte mas quando você quando envolve a sua carreira cara são sementes você está plantando sementes ali que você vai colher é isso aí pessoal eu vou parar por aqui vou dormir são 11 horas da noite então eu estou tomando um cafezinho aqui agora e eu preciso fazer esse vídeo aqui para conversar com vocês e assim que estiver organizadinho aqui que está uma bagunça aqui agora no escritório eu vou mostrar para vocês como é que ficou tal o que eu ainda pretendo fazer ainda tem os negocinhos ainda que eu pretendo fazer e ficou legal aqui o escritório é um ambiente para estudar tudo mais mais tranquilo está aqui a zorra aqui mas eu vou desligar tudo agora e vou dormir um pouco é isso espero que o áudio fique bom espero que a imagem fique razoável porque está sem muita luz aqui ah não esqueça pessoal deixa o seu comentário diz para mim também se você quer trabalhar com TI se você gosta de TI compartilha esse vídeo e se você é DevOps fala para mim o que você está achando da área o que você está achando das mudanças e qual é o seu próximo passo para onde você vai agora e não estou falando aqui de você ir para outra empresa estou dizendo de cargo estou dizendo de perspectiva profissional para onde você quer ir é isso aí pessoal até a próxima boa noite vou dormir